Olá, interrompemos a programação para voltar ao Palácio do Planalto, onde ocorre o velório do arquiteto Oscar Niemeyer, que morreu ontem aos 104 anos na cidade do Rio de Janeiro. Oscar Niemeyer foi recebido na base aérea de Brasília por militares da aeronáutica, o corpo dele foi trazido num cortejo fúnebre, num carro aberto do corpo de bombeiros, pelo Eixão, o eixo rodoviário mais conhecido como Eixão, até chegar ao Palácio do Planalto. No Palácio do Planalto, o corpo dele subiu à rampa com honras de chefe de Estado, acompanhado pelo Regimento de Cavalaria de Guarda, que é responsável pela guarda de honra do Palácio do Planalto. Neste momento, na primeira parte do velório, foi fechada a autoridades, a familiares, aos ministros, alguns ministros de Estado que estiveram lá no Palácio do Planalto, a própria presidenta Dilma, ao lado da mulher de Oscar Niemeyer, Vera Lúcia. E essa parte, a partir de agora, essa parte é dedicada à população, quem quiser prestar suas últimas homenagens ao Oscar Niemeyer, pode ir ao Palácio do Planalto, que deve receber as pessoas até por volta de oito da noite. Mas nós vamos com outras informações do repórter Ricardo Carandina, que está lá dentro do Palácio do Planalto e acompanha a solenidade. Carandina. Olá, Danieli. O Salão Nobre do Palácio do Planalto já foi aberto para que a população possa prestar homenagem ao arquiteto Oscar Niemeyer, que faleceu ontem à noite no Rio de Janeiro. A presidenta Dilma Rousseff já prestou sua homenagem ao arquiteto aqui no Salão Nobre do Palácio do Planalto, onde o corpo vai ser velado agora pela tarde. Várias outras autoridades também passaram por aqui, como os presidentes do Senado, José Sarney, da Câmara, Marco Maia e do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa. Vários senadores, deputados e também ministros passaram por aqui. Oscar Niemeyer também foi homenageado por representantes da UNE, a União Nacional dos Estudantes. Nesse momento, como eu disse, o Salão Nobre do Palácio do Planalto está aberto para que a população venha aqui prestar homenagem ao Oscar Niemeyer e a uma grande fila de populares que se estende pela Praça dos Três Poderes, aguardando para poder entrar aqui e prestar a última homenagem ao arquiteto que morreu ontem à noite no Rio de Janeiro, vítima de uma infecção respiratória. Oscar Niemeyer estava internado desde o início de novembro por causa de um problema nos rins e também por causa de uma desidratação. Ele até ontem estava até anteontem, segundo o médico, estava lúcido. Ontem precisou ser sedado por causa dessa infecção respiratória e não resistiu. Faleceu à noite, às 9h55 da noite. O corpo permanece aqui no Palácio do Planalto, que está aberto à visitação, até por volta de 8, 9h da noite, quando será levado novamente de volta ao Rio de Janeiro, onde será sepultado amanhã, no final da tarde. Daniele. Obrigada, Carandina, pelas informações. E a presidenta Dilma emitiu ontem à noite uma nota de pesar pelo falecimento do arquiteto Oscar Niemeyer. Entre outras coisas, na nota, a presidenta disse que a história de Niemeyer não cabe nas pranchetas. Ele foi um revolucionário, o mentor de uma nova arquitetura, bonita, lógica e, como ele mesmo definia, inventiva. Dilma disse que o Brasil perdeu um dos seus gênios. É dia de chorar sua morte, é dia de saudar sua vida. A Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, também homenageou Oscar Niemeyer nesta quinta-feira. A diretora-geral da Unesco, Irina Bokova, disse que Niemeyer merece o título de artista universal por seu trabalho e legado. Ela lembrou que Brasília, cuja arquitetura tem a assinatura de Niemeyer, está na lista mundial da Unesco desde 1987. E falando sobre patrimônio, Oscar Niemeyer condenou o tombamento de Brasília e falou também em entrevistas recentes sobre a pobreza das cidades satélites. Nos últimos anos, o arquiteto, responsável pela concepção dos prédios, monumentos e palácios de Brasília, manifestou sua decepção com os rumos da capital federal, que, como tantas outras cidades, tem problemas sociais, em especial a desigualdade entre o plano piloto e as cidades satélites. O Oscar Niemeyer também era contra o tombamento da cidade. No início de 2009, ele se envolveu numa polêmica com Brasília. Apresentou um projeto de construção da Praça da Soberania, que seria erguida nos jardins entre a rodoviária do Plano Piloto e o Congresso Nacional. Criticado por arquitetos, representantes do governo e do IFAM, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o projeto de Niemeyer não saiu do papel. Foi rejeitado pelo governo do Distrito Federal e até mesmo pela população da cidade, que foi ouvida em enquetes realizadas por jornais aqui da cidade. Durante essa polêmica, Niemeyer não só defendeu a necessidade de construção da Praça da Soberania, como afirmou que o tombamento de Brasília era uma besteira. Ele argumentou que todas as principais cidades do mundo sofrem modificações ao longo do tempo. Em uma entrevista concedida em fevereiro de 2009 à Folha de São Paulo, Oscar Niemeyer disse Uma cidade não pode ser tombada porque sempre aparecem modificações. Se Paris fosse tombada, não existiria a Champs-Élysées, nem o Arco do Triunfo. Se Barcelona fosse tombada, a cidade não teria se voltado naturalmente para o mar. Uma cidade tombada é uma ignorância. As modificações são inevitáveis e Brasília ainda vai passar por muitas delas. Mas, para Niemeyer, Brasília está um tanto modesta para um país que cresce com tanto entusiasmo. Niemeyer disse ainda que se Juscelino Kubitschek, o então presidente responsável pela construção da cidade, estivesse vivo, ele ia ficar do lado do arquiteto. Você acompanhou imagens do velório do arquiteto Oscar Niemeyer e nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Música Música Legenda por Sônia Ruberti